Relíquia Relíquia Vou ativar isso aqui só para mim me lascar, tá ligado? Vamos lá Nossa senhora Aí meu irmão, não tem como não O cara já chega, tá com uma granada Tá, eu não morri pela granada Então significa que tá certo Porque granada não tem que matar Não nesse jogo, já que é um jogo de loucura insano Vem um cara pelo meu flanco Sniper se fode Toma, me matou, morreu no mesmo instante Acontece, é o meu superpoder Já é Ih, não conseguiu me matar Peguei esse cara aqui Ah, o cara veio na adrenalina e no auto-perneito Aí não tem como não Godspeed desse cara tá como Godspeed desse cara tá como Ele tá aí louco, tá ligado Ah, o cara ficou... Ah, ele tá com um negócio de prender É, é porque ele ficou meia hora ali, ó Maldito, nada mal Uau Acontece, é o cara que ele ficou meia hora ali Não tem como é, não tem como é Ele tá mal ali Olha, ele tá mal ali A conta de Piloto A conta de Piloto Bom trabalho, pegou seu rival Peraí ele tomou, opa Então pronto, chame o quando quiser, aguarde o lançamento de titãs Sou monaco, vou ter que fazer um X1 contra um Ronin É, possivelmente a desvantagem está comigo Isso que eu chamo de Matan Se eu consigo o ângulo certo, eu pego o Chikar Sniper se pode Nossa, eu deixei ele com um de vida, velho Aí eu não vou acertar esse cara nem Já era Socorro, estou tomando muito o Chikar Eu tenho certeza que eu vou morrer Mas, f*** Ainda deve ver o cara Eu também Fui lá e ingestou que eu não quis Fui lá e ingestei, tá ligado? Descri um titã com a injeção e destruí o outro na mão e já voltei para o meu monar Fui lá e voltei, viu, não? O maluco não viu, velho O maluco não viu eu passando Eu cheguei lá Ui, ainda se tem um tiro, caralho Já era Já era Correu Caralho, os monos que realmente me querem Já era Completamente devastador, bom trabalho Upa E Espera Já era Tá ali Tá não Ainda peguei Caralho Miau Merda Merda Garda Burro Damwon Pelá Minha Hечet Wasser Minha Colixon Minha 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 e agora bora, 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 bora pro titã ai eu errei tudo, mas agora eu acertei aqui é loucão porra, mas é louco morreu aqui morreu que já chegou, eu to fraco, vamos primeiro titã não não Ah, não é? Ah, não é? Isso, isso, não é Jetta não, não é Jetta, isso, não é Jetta. Só vai me ajudar mais demais. Onde o cara aqui tava tirando? Ah, droga, eu caí. Ah, droga, 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 droga. E... E... Valeu pela bateria, que graça. Isso, não é Jetta não, mano. Não é Jetta não. O cara não quer exertar, velho. O cara tá com um de vida não condenado e não exerta, velho. Melhor pra mim. Eu mato. Ainda fica parecendo um fodão. Fica lá então. Maralho. E aí. 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 Destruir. Que que é como? Monarque reina. E aí. Legenda por Sônia Ruberti